Ah, mano, o seu amigo Arthur, você mandou uma mensagem pra ele falando assim, ó. Ô, mano, você cria muito problema no seu ponto, é isso? Mandei isso mesmo. É, galera, vamos ligar pro Arthur, então, e tentar deixar ele nervosinho, né? Ele vai ficar nervoso, pode ter certeza. Vamos ligar pro Arthur. Alô? É o senhor Arthur? Isso. Ô, senhor Arthur, é... Tudo bem, primeiro, quero falar rápido com o senhor aí, eu não sou de muita enrolação, não. É, a respeito do serviço que o senhor presta como taxista. Certo. É um serviço que tá deixando um pouco a desejar. Tem cliente que o senhor acaba perdendo por pura falta de dedicação. Não. Por falta de respeito, falta de dedicação, falta de cuidado com o seu veículo. Jamais. Seu... Meu carro é extremamente limpo todas as corridas. Seu carro é bom. Certo, Paulo? Seu carro é bom. Não é maravilhoso. Seu carro é bom, mas o seu atendimento... Bom não. Bom não. É maravilhoso. Eu levei na Volks pra fazer revisão. Ah. A parte falou, nunca chegou um carro assim. O que que eu tô te pedindo com essa ligação? Vou te pedir uma coisa de boa. Ah. Muda o ponto, meu irmão? Mudar o ponto? Sai do ponto. Muito... Você já... Você já... Você já... Você não fideliza cliente. Ah. Você cria confusão no seu ponto. Ah. Você já... Você já foi antiético. Você já passou na frente de fila. Você sabe disso. Ah. É o puta de um cara folgado. Entendeu? Não, cara. Ah. Ah. O quê? Você nunca passou em fila? Você nunca passou na frente de ninguém? Fala, irmão. Por que que você assiste? Você tem oito anos de barra dois. Você tá ligado? Oito anos de barra dois. Agora você vai dar uma de comédia aí? Ah. 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 Parece uma mula. Só fala isso, irmão. Troca uma ideia, irmão. Troca uma ideia. Ah. 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 Eu levei meu carro na concessionária. É um dos melhores. Ó, irmão. Vira homem, rapaz. Ah. Continua. Ah. Continua. Continua o quê, irmão? Você vai apanhar, irmão. Você vai apanhar. Ó. Muita gente saco cheio de você, tá? Não fala na tua cara. Mas tem muita gente saco cheio de você, viu? Ó. É. Língua não tem osso. Fala o que quer. A minha tem osso, sim. E eu vou te arrebentar. Entendeu? Sabe por quê? Porque você é comédia, irmão. Aonde? Fala aonde. Você é comédia. Cala a boca. Fala direito comigo. Hã? Fala direito comigo, comédia. Fala aonde, cara. A gente se encontra agora. Tô com sangue no zóio, mano. Tô com sangue no zóio com você, mano. Hã? Você me entendeu? Aham. Eu vou atendizar aqui que agora tô meio ocupado. Beleza? Sabe por que você vai desligar? Porque você é bundão, irmão. Porque eu vou aí pra arrebentar você, tá ligado, irmão? Quero ver. Quando? Fala quando. Pra você marcar aí. Amanhã? Pode ser. Tô lá na porta amanhã. Amanhã 16 horas? Você quer apanhar amanhã 16 horas, irmão? Pode marcar onde você quiser. É um bom horário pra apanhar, sangue bom? É um bom horário. Pra ficar longe daí, vamos lá no salgão da galera do Uber? Pra você apanhar lá, irmão? Pode, aonde você quiser. Você vai ser arrebentado. Você tá ligado? Aham. Você tá ligado o que tá acontecendo aqui, irmão? Aham. Você tá no chupim da Metropolitana e quem tá te sacaneando é o seu amigo Dede! Salve, Arthur! E aí, Arthur? Tá bravo aí, é? O cara quer me bater aí, Dede? E aí, tá você querendo ir ainda? Você queria que ele fosse ainda aí amanhã? E aí? É um idiota mesmo, né? Ô, Arthur, é uma brincadeira aqui do chupim da Metropolitana. É uma zoeira. O Denis queria te sacanear e a gente queria te deixar um pouquinho nervoso, mano. A gente conseguiu! Trotes do chupim! Metropolitana!